Aumentou para 429 o número de mortos em decorrência do tsunami na Indonésia. As equipes de resgate concentram os esforços para encontrar 150 pessoas que estão desaparecidas. Veja na reportagem do correspondente da Globo na Ásia, Carlos Gil. O trauma ainda é recente e intenso. Tanto que qualquer boato de um possível novo tsunami dá início a um corre-corre. Foi o que aconteceu na cidade de Bantem, mas se revelou um alarme falso. As regiões costeiras das ilhas de Java e Sumatra, atingidas na noite de sábado, ainda estão sob risco, porque o Anacracatoa segue ativo. O vulcão fica a cerca de 50 quilômetros da costa. Com as erupções, uma parte do Anacracatoa, equivalente a 90 campos de futebol, se soltou e caiu no mar. Autoridades do país já confirmaram. Foi isso que provocou as ondas gigantes, que chegaram varrendo tudo nas praias da região. Nenhum sinal de alerta foi emitido. Segundo a Agência de Gestão de Desastres do país, a falta de aviso teve mais de uma razão. Há sensores que só detectam atividades sísmicas, terremotos e não atividade vulcânica. E muitas boias que detectam sinais de uma elevação do nível do mar não estão funcionando. Ou porque foram danificadas, ou porque já tem muito tempo de uso e estão sujeitas a falhas técnicas. O presidente Joko Widodo prometeu investir em segurança e prevenção de catástrofes. Em terra, em meio aos escombros, as buscas por corpos e sobreviventes continuam. Mas é grande também o esforço para atender feridos e desabrigados. Mais de 16 mil pessoas já tiveram que ser deslocadas de suas casas e muita gente ainda está em áreas isoladas. Hoje, o clima não ajudou no trabalho de resgate. Choveu bastante e de forma incessante em todo o Estreito de Sunda, onde fica a área mais afetada. A preocupação com toda a população é grande, claro. Mas as crianças estão entre os sobreviventes que necessitam de mais cuidados médicos. Muitas têm dores, febre, diarreia e sofrem com um atendimento precário e a falta de água, de comida e de remédios. Muitas têm dores, febre, diarreia e sofrem com um atendimento precário e sofrem com um atendimento precário e sofrem com um atendimento precário.